Fala aí moçada, tudo certo? Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez e a gente vai falar sobre a saída de Paulo Calef do cargo de vice-presidente de futebol do Grêmio. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Esse conteúdo tem o apoio da Casa de Carnes Mania do Gaúcho, da Rafa Nata Presentes, do Empório dos Óculos, do Minimercado Céu Azul, do Jardim Botânico. Falando um pouco mais devagar, fiz um pequeno procedimento aqui odontológico, por isso a gente fala um pouco mais travado, mais devagar, mas isso é coisa rápida, está tudo certo, vamos embora. O Grêmio surpreendeu, ontem à noite, no final da noite, o Grêmio surpreendeu anunciando o desligamento de Paulo Calef, vice-presidente de futebol, e colocando Antônio Brum, o diretor de futebol, agora no cargo de vice de futebol. Bom, pegou, claro, o timing, pegou de surpresa o timing, nesse momento, um pouco antes da madrugada, o Grêmio fazia esse anúncio, em meio a uma situação bem complicada, que é essa situação do Luiz Soares, em meio a tudo isso, o Grêmio faz esse anúncio. A surpresa foi essa, porque a saída de Paulo Calef era uma questão de tempo. Paulo Calef não ficaria como vice-presidente de futebol do Grêmio por muito tempo, e por culpa do próprio Paulo Calef. Isso aí a gente já vem alertando há algum tempo. É claro que o Calef caiu nas graças da torcida, no momento em que o Grêmio contrata Luiz Soares, e ele toma a frente nesta negociação, e é o principal nome, é o principal contratação do futebol do Rio Grande do Sul, olha, nos últimos não sei quantos anos, a maior contratação do futebol brasileiro neste ano. Então, Paulo Calef é o responsável por fazer essa contratação, ele toma a frente nessa negociação. Também, claro, participa da montagem do elenco, e aí contando muito com o Renato, contando muito também com o Luiz Wagner e Vivian, que chega quando tem que fazer as contratações mais pontuais, então também tem participação nisso, é óbvio que a gente sabe que tem. Agora, nós que trabalhamos no dia a dia, sabemos também que a relação não era boa há muito tempo. Pelo menos, desde que o Grêmio conquistou o título gaúcho, a relação entre o Paulo Calef, que assumiu um protagonismo muito forte do jeito dele, a relação dele com a direção, com o restante da direção, principalmente com o presidente Alberto Guerra, nunca foi uma relação muito boa. Não foi. E isso nós alertávamos, nós falávamos, e tem alguns episódios que comprovam isso. O principal deles, a entrevista, e na verdade não foi nem entrevista, porque Paulo Calef pediu para entrar no ar num programa na Rádio Guaíba para confrontar as informações do Cristiano Silva, que para mim é o melhor repórter de rádio desse estado. O Cristiano Silva trouxe as informações que a gente vinha trabalhando em conjunto, além com relação ao Paulo Calef e a relação dele com a direção do Grêmio. Porque Paulo Calef conduziu muito mal a situação envolvendo o goleiro Adriel, Paulo Calef, como vice de futebol, deveria ter agido de outra maneira naquela situação e agiu de maneira errada, antes de um jogo, agiu de maneira explosiva antes de um jogo. E a relação, a partir dali, ela começa a ficar ruim. E vários outros pontos começam a acontecer a partir disso. Mas a postura que Paulo Calef assume com o repórter Cristiano Silva na Rádio Guaíba e isso na abertura de um programa, do programa repórter esportivo das 5 da tarde, e que fez com que o torcedor vibrasse muito com Paulo Calef, aquilo não agradou a direção do Grêmio. Não é a postura da direção do Grêmio. E depois aquilo continuou. Porque vocês vão lembrar o que aconteceu dali pra frente e as informações eram essas. Paulo Calef passou a bloquear a imprensa no seu celular. Eu não fui um dos bloqueados, mas dificilmente consegui um contato com Paulo Calef. Dificilmente tinha uma resposta de Paulo Calef pras perguntas quando a gente vai buscar alguma informação, quando a gente vai apurar alguma informação. E que vocês, torcedores, muitas vezes vêm nos criticar aqui dizendo o seguinte, por que vocês estão inventando? Porque a direção, principalmente Paulo Calef, não estava atendendo a imprensa pra responder sim ou não. Então também tem essa situação. Várias outras situações de cotidiano. Tudo isso estava minando a relação do Paulo Calef com o presidente Alberto Guerra. E talvez o grande ponto pra definir tudo isso foi a entrevista coletiva da última quinta-feira, quando ele simplesmente resolveu dizer que a imprensa, em outras palavras, a imprensa estava inventando coisas sobre o Luiz Soares. Quando não é verdade. Até porque o Renato, na entrevista coletiva seguinte, o Renato praticamente desmentiu o Paulo Calef naquela situação. Então era uma questão de tempo. Os resultados de campo vinham ajudando. Porque imagine-se na posição do presidente Alberto Guerra. como vai demitir o vice de futebol com os resultados de campo acontecendo. Mas toda essa condução do processo do Soares também pesa contra. E por isso, Paulo Calef não é mais o vice de futebol do Grêmio. Pessoalmente, não tive relação com ele ainda. Eu não sei como é que ele é pessoalmente. Os únicos contatos que tivemos foi através de entrevista coletiva, de entrevista pessoal. Nas entrevistas agora, não consegui ter um contato com ele fora do ambiente de entrevista, como eu tenho com o presidente Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra é uma pessoa com quem eu trabalhei em 2010, no primeiro ano dele como vice-presidente do Grêmio. Não no futebol, mas ele era vice-presidente do Grêmio em 2010. E ali já teve uma relação, já tive uma relação muito legal com o presidente Alberto Guerra. A partir de lá, então, veja quantos anos já faz isso, né? Mas nunca tive esse contato com o Paulo Calef. Sei que ele tem esse desejo de ser um dos grandes nomes da história da diretoria do Grêmio. E talvez agora, com essa situação, a madureza, talvez agora ele possa pensar e no futuro volte e seja mais uma vez um bom homem do departamento de futebol. Antônio Bruno é o novo vice-futebol do Grêmio. O presidente Alberto Guerra deve colocar algum outro nome como diretor de futebol. E o Grêmio segue nas suas questões envolvendo principalmente essa situação do Luiz Soares, que viaja para Salvador, não joga o primeiro jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas deve jogar pela Copa do Brasil na próxima terça-feira. Vamos aí, vamos seguindo. Tá bom? Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho